Cidade Grande Cidade Grande Não sou homem de vaidade Por isso quero voltar Cidade Grande Não está dando não Eu não aguento mais Vou voltar pro meu sertão Cidade Grande Não está dando não Eu não aguento mais Vou voltar pro meu sertão Eu fiz besteira em deixar a minha terra Meu pedacinho de serra E de saudade me dar No fim do ano já fiz Seja meu mano Está tudo nos meus planos Ele pode me esperar Cidade Grande Não está dando não Eu não aguento mais Vou voltar pro meu sertão Cidade Grande Não está dando não Eu não aguento mais Vou voltar pro meu sertão Irei viver longe da poluição Barulho e confusão Vou voltar pro meu lugar Felicidade não está na grande cidade Não sou homem de vaidade Por isso quero voltar